Estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o prefeito eleito de Santa Helena de Goiás, Iris Martins. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Já chamo de prefeito, vai assumir dia 1º de janeiro, mas é o prefeito eleito aí com mais de 50% dos votos. Que responsabilidade, hein? É isso aí. Eu agradeço o espaço e estamos aí representando a nossa cidade, Santa Helena de Goiás, onde agora no processo democrático fomos eleitos prefeito de Santa Helena de Goiás. Prefeito, a gente vê muito ali Jatai e Rio Verde, que são cidades da região sudoeste, que tem muita visibilidade, né? Seja no agronegócio, seja em várias... Por que que Santa Helena está escondidinha? A gente quase não ouve falar de Santa Helena. É isso aí que a gente vem já colocando para a nossa população. Santa Helena é uma cidade hoje pronta. É uma cidade que tem que levar e mostrar para os nossos empresários a capacidade e o povo trabalhador que tem naquela região. Então a gente foi eleito prefeito de Santa Helena para isso. Vamos atrás dos empresários, vamos atrás do pessoal que gosta de trabalhar e fazer com que Santa Helena entre nesse circuito aí do processo que é a industrialização da nossa região, crescimento junto com Crinópolis, Rio Verde, Jatai, nesse sentido. E o nosso agronegócio é muito forte em Santa Helena. Precisa de mostrar isso para o mundo, né? Exatamente. A gente tem que levar isso, trazer o empresário para conhecer a nossa cidade, que ali é um lugar deles instalar suas empresas, gerar riqueza para o nosso município e emprego. Agora, a gente tem muitos problemas na cidade, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que mora em Santa Helena e estava me falando que a situação lá não está boa, não, né? Quais serão as primeiras obras? Qual vai ser os primeiros meses de gestão ali, prefeito? Que vai trabalhar em qual frente ali? É, a gente vai trabalhar aí agora com a transição, pegar a realidade do município e vamos olhar. Vamos olhar a questão da saúde, melhorar a nossa saúde, a nossa educação, colocar a nossa educação alinhada com a educação do governo do Estado. Nós temos parceria com o governador e com o vice-governador Daniel Vilela, que é do meu partido. E vamos pegar esse primeiro trimestre e ver quais são as demandas que Santa Helena precisa. Mas a população sempre pediu para nós, Iris, olhe pelo emprego da nossa cidade. Então, essa questão de atrair empresas, atrair visibilidade, vai trazer resultado em empregos. É isso que vocês esperam, né? Exatamente. Vamos entrar atrás de empresas, fortalecer o nosso comércio local com incentivo, com apoio ao comerciante local, para esse comerciante já começar a gerar emprego no nosso município e dar um prazo para a gente conseguir que essas empresas venham a instalar em Santa Helena. Agora, prefeito, de que forma vocês vão atrair essas empresas? Oferecendo que tipo de benefício, oferecendo que estrutura para que o empresário possa procurar Santa Helena, assim como procura outras cidades da região sudoeste. A gente vai trabalhar no sentido de uma parceria com o Estado, ver qual é a parte de incentivo, que é a necessidade de cada empresa. E a parte de custo, a gente gerar essa mão de obra de qualidade. Então, a empresa que vai procurar Santa Helena precisa de alguma área lá qualificada. A gente vai fornecer, através do nosso sistema, uma parte para a população treinar e ser qualificada para aquela área específica da empresa. Prefeito, para o povo de Santa Helena, que está nos vendo aí pelo canal 31.1 da Recua Goiás, que mensagem o senhor deixa para os moradores da cidade a partir de janeiro, quando vocês assumem o comando da cidade? Olha, Santa Helena hoje, eleito Iris Parreira, vocês podem ter certeza. A partir de janeiro, o prefeito está à disposição do povo, porque o povo pediu isso para que está próximo do prefeito para ouvir e ver qual é as demandas do município. Então, eu agradeço muito a população de Santa Helena, a população que quis a renovação administrativa naquela cidade. E pode ter certeza, vamos trabalhar junto com o povo, pé no chão, humilde, olhando o olho no olho do nosso povo querido de Santa Helena de Goiás. Bom, mais uma vez, parabéns, prefeito. Obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. E faça isso mesmo, para que Santa Helena não seja mais uma cidade do Centro-Oeste, mostre realmente o potencial que ela tem, assim como outras cidades da região também. E a gente está aqui na Record para mostrar isso que Santa Helena tem de bom para todo mundo. Eu agradeço e pode ter certeza que vocês vão presenciar esse crescimento junto comigo e com o povo de Santa Helena. Obrigado, sucesso. Obrigado, prefeito. Boa sorte, viu? Obrigado. Que Santa Helena receba muitos projetos e realmente atraia mais empregos ainda, porque é isso que o povo merece. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.